Questão 27 da prova amarela do Enem 2022 A Estrava Admira-me, disse-me uma senhora que tem sentimentos sinceramente abolicionistas Faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos extravotratas No presente século, no século XIX, a moral religiosa e a moral cívica Aí se ergam e falam bem, auto-esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário seu E desmoraliza e avilta a nação inteira Levantai os olhos ao Golgota ou percorrei-os em torno da sociedade e dizem-me Para que se deu sacrifício o homem-deus, que ali exaltou o seu derradeiro alento Ah, então não é verdade que seu sangue é o resgate do homem? É então uma mentira abominável ter esse sangue comprado à liberdade? E depois olha a sociedade, não vês o abútil que a covoi constantemente Não sentis a demosmoralização que a inerva, o cantro que a destrói por qualquer moto Que encaremos a extravidão é e sempre será um grande mal Entendeu? Gente, que texto maravilhoso Que critica o quê? A hipotresia religiosa da época Na época, as pessoas cristãs escravizando pessoas Sendo que Jesus fez o quê? Morreu para salvar a humanidade Então aqui, é um texto brilhante Brilhante mesmo E qual era a resposta? Resposta B Apontar a hipotresia do discurso conservador da defesa da extravidão Ai, como eu amei essa questão, gente, como eu amei